Gabriel, qual é a importância de você rever esse campeonato aqui, o Hipco Grand Search, que é o único campeonato que você já começou, você teve um título internacional e ver essa molecada competindo, agora sua irmã também. É, foi muito legal passar esse dia aqui no Hipco Grand Search, é um campeonato que eu já passei por ele e tive boas memórias. Foi, na verdade, a gente tudo começou na minha carreira. E é bom rever essa molecada se esforçando, indo a cada bateria com o objetivo que é ganhar. E feliz de ver essa nova geração indo bem, né? É bom rever uns amigos que faziam tempo que eu não via e hoje foi um dia muito especial para mim. E essa molecada, esse ânimo todo, te anima para o tricampeonato? Com certeza, sempre, eu amo estar envolvido com as crianças, isso eu tenho no meu dia a dia praticamente lá no Instituto, e aqui não foi diferente. Cada abraço que eu recebi, cada mensagem positiva que eu recebi, serve de motivação para mim, para esse ano. Então, agora é pegar toda essa energia, colocar dentro da água, daqui a pouco começam meus treinos e que comece o ano.